Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do Youtube E no vídeo de hoje, trouxe aqui um dos melhores goleiros do Youtube Mirim Que sempre lá nas lives, vocês estão comentando Faz um goleiro de capacete versus Iguinho E hoje eu trouxe aqui, Iguinho, BZK, o bravo Cheguei já com a bola, porque eu vou defender tudo hoje Ô louco, já chegou, chegando Iguinho, você sabia que a galera direta está comentando que é eu e o Cê, escutando aí o meu goleiro Mirim, cara? Eu acompanho as suas lives, hoje a gente vai ver quem vai ser o melhor Eita, hoje a gente vai ver quem vai ser o melhor, tanto nos chutes quanto nas defesas Hoje eu vou vir para a vitória, aqui não tem derrota não Eita, eita E galera, para quem não sabe, Iguinho direta, grava ali com o canal Brasil Kikers do BZK E qual é o seu Instagram, Iguinho? IandrelineBZK Vai estar escrito aqui, e o meu, goleiro de capacete Então, bora para o desafio Sem dar rebote aqui, ó Tranquilo, confiante, lembrando, rebote dois toques, beleza? Se espalmar, rebote dois toques Então bora, uma defesa para mim 1x0, já está 1x0, ó Errou! O que aconteceu, velho? Fiquei ele fazer um punho ali meio doido Um tropogol 1x1 Ele é nela, mas mesmo assim peguei a defesa Então 2x1, agora vai ser os meus três chutes E vamos ver com o Iguinho se sai, beleza? Foi um pouquinho, foi um pouquinho Agora vai lá no gol, vamos ver Vou fazer dois gols e vou levar o primeiro desafio Então galera, bora lá Primeiro chute meu Preciso pelo menos fazer dois gols Não posso perder o primeiro desafio Tenho que mostrar que aqui é Peter Cech Essa daí eu já ia sair comemorando antes Eu não vou tomar nenhum gol, pode ficar vendo o vídeo inteiro Você tem que assistir o vídeo inteiro, eu não vou tomar nenhum gol, pode ver Mais uma defesa Mais uma defesa pra ele, tá bem demais Tive até batido uma Toni Kroos ali, velho Se ele defender, ele leva o primeiro desafio No meio do gol ele tava nela Iguinho, chega mais Iguinho, chega mais Iguinho Levou o primeiro desafio Levei o primeiro desafio, mas foi bom Sim, goleiro falha mesmo Ele fez gol de defesa, ele fez uma na gaveta Tá 1x0 pra mim, mas já tem dois desafios Eu vou ganhar, mas... Cara, o segundo você não vai ganhar, o segundo você não vai ganhar Eu vou inteiro Galera, no segundo desafio vamos contar com a bola rolando Do bravo, dos bravos, goleiro gringo Direto da França E aí, beleza? E aí, goleiro gringo Salve galera, beleza? What's up guys, we can speak both languages over here Whatever you guys want, I'll do it Yes, yes, yes É inglês, direto da França Então agora, eu vou ter 3 chutes Iguinho vai ter 3 chutes, só que o goleiro gringo vai rolar Bola rolando, beleza? Ué, passei imparcial Sem parcial, 100% Vou mandar pingando pros dois Ah, boa Certo que não vai Que desfile Caraca, meu Deus Devei... Caraca, meu Deus Que desfile Caraca, meu Deus A sorte está do nosso lado, cara, eu jurava que essa cavada ia entrar, mano, ela rodou perfeitamente. Parece o mestre do nada, eu sou goleiro, mas virei o mestre do nada, mas errei por pouquinho. Não tomei gol no segundo desafio, então significa que se eu fizer um, eu levo o segundo e Daniel vai tudo para o terceiro, mas cara, se você fechar o gol, o Enes continua, vamos ver, vai se inspirar no Igor? Eu vou, né, mas na verdade ele que me inspira, não, ele se inspira em mim, é isso aí, goleiro gringo ensinando português, quem diria isso aí? Quem diria, o cara é francês, fala inglês e está me ensinando português. Estou ensinando português para o povo brasileiro, o que é isso? Caramba, olha o que que é isso? Foda, ele pegou! Eguinho, que defesa! Foi muito parecida com a primeira, mano! Assim que você quer? Assim que você quer? Vamos! Vamos! Essa daí foi cagada, hein? O que é isso lá na gaveta? Batou na minha mão, mas entrou, foi muito forte, mas foi boa batida. Ele ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo, agora nós vamos para o terceiro desafio. Novamente o goleiro gringo vai ajeitar para a gente, a gente vai ter um toque para dominar e um toque para finalizar e agora é o desafio que vale a pena, agora é o desafio final, quem ganhar ganha, quem perder perde, bora lá. Também, né, quem ganhar perde, você ia ficar feio, né, Júlio? E aí, você vai ter um toque, né, Júlio? É, se eu não quis encaixar para não errar e tomar um frango, aí eu disse, eu vou espalmar longe, ele quis seguir, né? Bom, se Guinho não ganhar o desafio, pelo menos ele já correu a maratona do Jean, né, porque, pô, a bola foi lá no apito ali e ele foi correndo lá, chegou em menos de 10 segundos, tá maravilhoso. Aí Guinho, tá com o físico em dia, hein? Obrigado aos treinos de futsal, tamo junto, professor? Não lembro o nome, mas... Então, galera, quis sair zerado, se eu fizer um gol eu consigo ganhar do terceiro desafio, vamos ver se eu conto com a sorte da batida. Goleiro gringo, pra rolar certo, hein? Conselho gringo! A gente vai! O meu parceiro! Júlio ajeitou! Colou pro meio, vai vai! Júlio bateu e levantou! Júlio em primeiro! Que sequência de defesa, velho! Essa vai pro Insta! Vai pro Insta! Caraca, velho! Que sequência! Você é bom de cinema, deixou tudo fútil! É! Júlio! Toma a griseira e já partiu! Júlio! 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 Acabou! Júlio! Quase que eu peco! Não deu pra mim! Júlio, casou demais! Não, mas olha, ele é 0-5 e vai ter revanche! Vai ter revanche! Em breve no canal vai ter revanche! Dá uma zero pra ele, mas vai ter revanche! Vai ter revanche! Parabenizar! Eu quero te congratular pela sua vitória, pela sua vitória! Sim! Júlio! Congratulado pela sua participação! A sua participação! Sim! E eu espero que você venha e tenha um ganho! Sim! Então, nós podemos ir ao terceiro! Espero que você chegue aqui pra ganhar a próxima! Então, galera! Deixe o like nesse vídeo! Se inscreva aqui no canal! Instagram de todo mundo vai estar aparecendo aqui na tela! Então é isso! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!